De joelhos eu me encontro Para ouvir os teus conselhos, para ouvir a tua voz, de joelhos me desfaço, humilhado nos teus braços, Tenhas compaixão de mim, estas lágrimas que choro, derramando o meu lamento, confessando a minha dor, Não suporto um só momento, não aguento esse tormento, não sou nada sem o teu amor, De joelhos me encontro, para ouvir os teus conselhos, para ouvir tua voz, Senhor, Olha para mim agora, pois senti minha alma chorar, e essa noite não tem fim, Quero lançar-me nos teus braços, descansar o meu cansaço, tenhas compaixão de mim, Estas lágrimas que choro, derramando o meu lamento, Confessando a minha dor, não suporto um só momento, não aguento esse tormento, Não sou nada sem o teu amor, De joelhos me encontro, para ouvir os teus conselhos, para ouvir tua voz, Senhor, Olha para mim agora, pois senti minha alma chorar, e essa noite não tem fim, Quero lançar-me nos teus braços, descansar o meu cansaço, Tenhas compaixão de mim, De joelhos me encontro, para ouvir os teus conselhos, para ouvir tua voz, Senhor, Olha para mim agora, pois senti minha alma chorar, e essa noite não tem fim, Quero lançar-me nos teus braços, descansar o meu cansaço, Tenhas compaixão de mim, De mim Senhor, de mim Senhor, de mim Senhor, de mim Tu és tudo o que tenho, sim És um presente de Deus pra mim És o amor da minha vida É quem me traz inspiração Pra eu compor essa canção E dizer que te amo, sim Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor, segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és a minha alegria Nas noites frias e sombrias Quando eu estou na solidão Tu estás sempre me olhando Na tua obra trabalhando E quero sempre ser assim Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor, segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Tu és o amor da minha vida Tu és o amor da minha vida A bênção que me ilumina Que me dá força pra viver Senhor, segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão Quero contigo ser feliz Com Jesus Sempre feliz Ou seja, me dá força pra viver Só que me dá força pra viver E não deixe eu cair no chão Eu pensei Em me isolar E o mundo não vê Caminhei sem destino Num mundo perdido E me angustiava Por haver nascido Por sofrer Meu peito explodir Meu grito ecoou Eu queria encher O vazio da alma Mas as cores dos sonhos Prendiam minha vida Todavia Deus me amou E abriu enfim meus olhos E deixei os meus conceitos Para ser o seu discípulo Não sou mais um jovem triste De uma geração florida Que nas drogas se escondem Protestando contra a vida A liberdade está em Jesus Se queres paz É só crer No Senhor Alguém Que precisa mudar Seu modo de agir E contar pra Jesus Seus problemas e dores Vem depressa aceitar O autor de sua vida Entretanto Entretanto Vou dizer Que este mundo colorido Tem jogado em sepulturas Muitos jovens Muitos jovens Iludidos Eis que há duas opções Cristo ou morte Meu amigo Nos abertos dessa vida Cristo é o caminho certo Cristo é o caminho certo A liberdade está em Jesus Se queres paz É só crer É só crer No Senhor Em meu Jesus Crer em Jesus Crer em Jesus Crer em Jesus Crer em Jesus Da janela do meu quarto Vejo a multidão sofrida Procurando uma saída Da loucura da rotina todos são iguais Vão seguindo contra o tempo Cada um tem seu destino Não encontram a saída O abismo, o labirinto nunca vai ter fim Um deserto, uma sede, um caminho sem volta Todos querem saber se a verdade é real Um deserto, uma sede, um caminho sem volta Todos querem saber se a verdade é real E afinal, quem saberá? Ó Senhor, mostra meu caminho a seguir Ó Senhor, faz Tua vontade em mim Ó Senhor, mostra meu caminho a seguir Ó Senhor, faz Tua vontade em mim Da janela do meu quarto Vejo a multidão sofrida Procurando uma saída Da loucura da rotina Se a verdade é real Um deserto, um deserto, um deserto, um deserto, um caminho sem volta Todos querem saber se a verdade é real E afinal, quem saberá? Ó Senhor, faz Tua vontade em mim Ó Senhor, mostra meu caminho a seguir Ó Senhor, faz Tua vontade em mim Ó Senhor, mostra meu caminho a seguir Ó Senhor, faz Tua vontade em mim Ó Senhor Mostra-me o caminho a seguir Ó Senhor Tua vontade em mim Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Mostra-me o caminho a seguir, Senhor Ó Senhor Mostra-me Caminho 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 a seguir A seguir A seguir A seguir A seguir E lá vou eu, metamorfose ambulante A procura dessa água pra beber Água que vem da fonte viva Que restaura minha vida E que é sacia você E lá vou eu, metamorfose ambulante A procura desse amor que me faz bem O amor que me abraçou, me acolheu Me chamou de filho seu Quando eu não era ninguém Água que tira o lodo Limpa meu coração Água que jorra do trono de Deus E não seca não Não, não, não Água que tira o lodo Limpa meu coração Água que jorra do trono de Deus E não seca não E lá vou eu, metamorfose ambulante Viajando pelas estradas do país Falando desse amor que por amor Minha sede saciou Deu água pra mim E lá vou eu, metamorfose ambulante A procura dessa água pra beber Água que vem da fonte viva Que restaura minha vida E que é sacia você Água que tira o lodo Limpa meu coração Água que jorra do trono de Deus E não seca não É Jesus Água que tira o lodo Limpa meu coração Água que jorra do trono de Deus E não seca não E lá vou eu, metamorfose ambulante A procura dessa água pra beber Água que vem da fonte viva Que restaura minha vida E que é sacia você E lá vou eu, metamorfose ambulante Viajando pelas estradas do país Falando desse amor que por amor Minha sede tá muito aberta Minha sede saciou Minha sede saciou Minha sede saciou Deu água pra mim Água que tira o lombo, limpa meu coração Água que jorra do trono de Deus, e não cega não, essa água é Jesus Água que tira o lombo, limpa meu coração Água que jorra do trono de Deus, e não seca não Água que tira o lombo, limpa meu coração Água que jorra do trono de Deus, e não seca não, meu irmão, ela é Jesus Água que tira o lombo, limpa meu coração Água que jorra do trono de Deus, e não seca não Água que tira o lombo, limpa meu coração Água que jorra do trono de Deus, e não seca não, ela é Jesus Água que jorra do trono de Deus, e não seca não, ela é Jesus Água que jorra do trono de Deus, e não seca não, ela é Jesus Tua ausência em mim, eu preciso mais do que nunca, sentir o Teu amor sem fim No silêncio do meu quarto, fico eu a pensar Eu sozinho não encontro a saída, tu és o caminho pro meu caminhar Eu quero encontrar, além desse céu que te abraça Amigo fiel que se entregou, morrendo pra provar o seu amor Ele é o pai da eternidade, o caminho, a vida e a verdade Salvação produz, ele é Jesus, verdadeira paz que tu precisas A ressurreição, o pão pra nossa vida, a nossa luz, ele é Jesus Não consigo viver sem esse amor, é demais tua ausência em mim Eu preciso mais do que nunca, sentir o teu amor sem fim No silêncio do meu quarto, fico eu a pensar Eu sozinho não encontro a saída, tu és o caminho pro meu caminhar Eu quero encontrar, além desse céu que te abraça Amigo fiel que se entregou Morrendo pra provar o seu amor Ele é o pai da eternidade, o caminho, a vida e a verdade Salvação produz, ele é Jesus Verdadeira paz que tu precisas A ressurreição, a ressurreição, o pão pra nossa vida A nossa luz, ele é Jesus Ele é o pai da eternidade, o caminho, a vida e a verdade Salvação produz, ele é Jesus Verdadeira paz que tu precisas A ressurreição, a ressurreição, a ressurreição, o pão pra nossa vida A ressurreição, o pão pra nossa vida A nossa luz, ele é Jesus Ele é Jesus Ele é o pai da eternidade, o caminho, a vida e a verdade Salvação produz, ele é Jesus Verdadeira paz que tu precisas Só em Jesus encontra a paz E mais ninguém Se entristeci teu coração Não foi a minha intenção Perdoa Ou se te decepcionei Quando não me esforcei Para te agradar, Senhor Se não tive muita fé No momento em que mais tinha Que confiar No Senhor e nas promessas Nos teus planos insondáveis Perdoa Pois eu já tentei de tudo, Senhor Mas o tudo sem o teu amor É nada Já te dei meu coração Entoando uma canção Tentei até compor Mas de nada adiantou E é por estas e outras que eu estou aqui Te pedindo outra chance Te pedindo outra chance pra viver Pra te reconquistar Perdoa 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 Me deixe escondido Em tuas asas Com certeza não perecerei Junto contigo Em tua casa Para sempre Te louvarei Te louvarei, Senhor Me deixe escondido Em tuas asas Com certeza não perecerei Junto contigo Em tua casa Para sempre Te louvarei Se entristeci teu coração Não foi a minha intenção Perdoa Ou se te decepcionei Quando não me esforcei Para te agradar, Senhor Se não tive muita fé No momento em que mais tinha Que confiar No Senhor e nas promessas Nos teus planos insondáveis Perdoa Pois eu já tentei de tudo, Senhor Mas o tudo sem o teu amor É nada Já te dei meu coração Entoando uma canção Tentei até compor Mas de nada adiantou E é por estas e outras Que eu estou aqui Te pedindo outra chance Para viver Para te reconquistar Perdoa Me deixe escondido Em tuas asas Com certeza não perecerei Junto contigo Te louvarei Te louvarei, Senhor Te louvarei, Senhor Para sempre Para sempre Te amarei Te amo, Senhor Para sempre Esse amor é pra valer Pra valer Te amarei Quero ficar em tua casa Quero ficar em tua casa Nos teus braços, meu Deus Nos teus braços, Senhor Nos teus braços, Senhor Para sempre Para sempre Meu Deus Te louvarei Para sempre Para sempre, Senhor Para sempre, meu Pai Sinto por dentro O desejo de ser Alguém que precisa De amor pra viver E mesmo que todos Me digam que não A esperança Me faz ouvir Meu coração Já faz muito tempo Eu vivia sofrendo Em busca de ter Um prazer Um carinho Alguém verdadeiro Pra mim compreender Eu encontrei Jesus Que mudou a minha história Hoje eu vivo com prazer Ele me faz compreender O seu amor Eu encontrei Jesus Que mudou a minha história Hoje eu vivo com prazer Hoje eu vivo com prazer Ele me faz compreender O seu amor A solidão não foi feita pra mim E toda tristeza E toda tristeza já chegou ao fim Eu tenho a fé que me faz prosseguir Vencendo as lutas que vêm contra mim Meu coração agora vive cantando Aquele que eu a você Aquele que não privatório Aquele que um dia enxugou o meu pranto Hoje eu vivo com prazer, ele me faz compreender o seu amor Jesus é tudo pra mim, o seu amor não tem fim Toda minha angústia ele levou, quando ele dei meu coração Eu encontrei Jesus, que mudou a minha história Hoje eu vivo com prazer, ele me faz compreender o seu amor Eu encontrei Jesus, que mudou a minha história Hoje eu vivo com prazer, ele me faz compreender o seu amor Jesus é tudo pra mim, o seu amor não tem fim Jesus é tudo pra mim, o seu amor não tem fim Jesus é tudo pra mim, o seu amor não tem fim Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance, ter outra chance, ter outra chance, tentar um novo recomeço Tu me conheço, tu me conheço, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito, porque eu não entendia Que o que penso não, é o que tu pensas Que os meus planos não, são os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra a minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te ouvir Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Me dá uma nova unção, quero renovação Situações dessa vida me fazem sentir Que não sou forte a ponto de até resistir Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar Algo extremo de vida, que meu equilíbrio se deixa enganar Instantes que se prolongam, tentando mudar Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou Tentando hoje trazer, o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim Situações dessa vida me fazem sentir Que não sou forte a ponto de até resistir Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar Algo extremo de vida, que o meu equilíbrio se deixa enganar Instantes que se prolongam, tentando mudar Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou Tentando hoje trazer, o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E se ainda eu cair e pensar que é o fim E se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim Pois eu sei que jamais eu provado serei Além do que eu possa suportar E se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me ergue e segue junto a mim Jesus me ergue e segue junto a mim Meu Deus Amém Amém Amém